Quais testes o bebê deve fazer na maternidade? Sete testes, pessoal. Por que esses testes são importantes? Porque eles podem identificar algumas situações que quanto antes identificadas, mais precocemente a gente pode fazer um tratamento e isso é melhor para o futuro do bebê e da sua família. Então, vamos lá. Quais são esses sete testes? Primeiro, o teste do pezinho. Esse é o mais famoso, todo mundo conhece. E esse teste, a gente pode identificar até 50 doenças, algumas das quais que podem cursar com deficiência intelectual. Então, é muito importante a gente fazer o teste do pezinho. Muito bom. Segundo teste, teste do olhinho. Esse teste é facílimo, o pediatra que faz, coloca uma luz no olho do bebê e a gente vê aquele reflexo vermelho, tá? Se não houver um reflexo vermelho, isso pode significar glaucoma, catarata congênita ou até um tumor. Então, essa criança, esse bebê tem que ser encaminhado para o oftalmologista em até 30 dias. Terceiro teste, teste do coraçãozinho. Esse é também muito fácil da gente fazer. O que significa? Basta colocar aquele oxímetro, que todo mundo conhece, no dedinho do bebê, membro superior, membro inferior, medir, tem que dar acima de 95% em ambas as medidas. Qualquer coisa diferente pode significar um problema no coração. E aí, deve-se fazer um eco e avaliar, e a criança ser avaliada pelo cardiologista, tá? Beleza. Outro teste importante, o teste da orelhinha. Esse aí, gente, é facílimo também. O bebê dormindo, na maternidade, a gente coloca um fone de ouvido, né? Esse fone emite um sonzinho, tá ligado num aparelho, que faz a leitura da orelha interna do bebê. E a gente consegue identificar se o bebê tem ou não deficiência auditiva. Super importante também. Outro teste essencial para o bebê é o teste da linguinha. O que é isso? É ver se o bebê tem ou não aquela língua presa. Por quê? Porque se tiver, isso pode atrapalhar a amamentação. E depois, claro, o bebê vai falar com a língua presa, atrapalha também o processo da fala. Outro teste importante, tipagem sanguínea. Por quê, gente? A gente tem que identificar o tipo de sangue do bebê. Esse teste é feito com sangue do cordão umbilical. Para saber se o bebê, o sangue do bebê tem alguma incompatibilidade com o sangue da mãe. Isso pode dar uma equiterice. Então, é importante a gente saber. E, por fim, o teste do quadril. O que é esse teste? O pediatra que faz, é uma manobra que a gente faz no quadril, também conhecida como manobra de hortolane, para saber se o fêmur do bebê está encaixadinho no quadril. Isso é muito importante, claro, para o bebê depois andar direitinho. Tá bom? Então, é isso aí. Quando a gente faz esses testes, a gente está garantindo, sim, a saúde, tranquilidade dos bebês e das suas famílias. Tchau. 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 Tchau.